Ah, now bitch, yeah, talp 22 Irmão, hoje eu vou chapa até mais hora Nada me incomoda, não me comemora Vamos fazer história, acende a bomba Que hoje é só vitória Irmão, hoje eu vou chapa até mais hora Nada me incomoda, não me comemora Vamos fazer história, acende a bomba Que hoje é só vitória Eles tentam não dançar e só comem poeira Dizem ou matam o contrato que no churro menor não tá pra brincadeira Um quilo na linha de frente e outros só vão lá frente pra ser minha bameira Pelo os horários do time que acabou com tua carreira